Música Ok, já estamos de volta aqui recebendo muitas ligações, muitos pedidos de oração Vamos aqui, a Isane ligou pra gente, ela pede oração por libertação pela família dela Ariane, Ariely e o marido Hernande A Luzia Almeida, pede oração pela Sebastião Oliveira de Souza, que se encontra na UTI do Adriano Jorge, aqui em Manaus A Rosebina Costa, pede oração pela família, pela vida espiritual Genivan Oliveira, pede oração pelo esposo, que quer sair de casa, o nome dele é André Luiz Nós vamos orar, querida, nós vamos orar Deus é poderoso pra intervir, agora você precisa também fazer a sua parte e estar em obediência total à palavra do Senhor Ok, Genivan? A Maria também ligou pra gente pedindo oração pra Deus salvar o Cosme e Damião São duas pessoas espíritas que vieram de Belém do Pará Amém, Deus é poderoso pra libertar, pra alcançar essas pessoas O Frank pede oração Ele fala aqui que ele e o pai dele estão sempre em contenda Aí pede oração por ele para que o pai, para que Deus quebre esse jugo Frank, deixa eu te dizer uma coisa, Deus pode fazer isso e o Senhor libera sobre a tua vida hoje Uma capacidade e uma força pra que você possa tomar a iniciativa Deus não vai descer do céu e fazer, ele vai usar sua vida Chegue com seu pai, peça perdão pra ele Por mais que você não esteja de todo errado Tome a iniciativa Não pra que, ah, vou pedir perdão, aí ele vai dizer que ele que estava certo Não, quando a gente pede perdão, não é pra que haja um vencedor Mas é pra que haja paz Então, se você é uma pessoa de Deus Conhece a palavra, certamente você está assistindo o programa Então, você se interessa pelas coisas do Senhor Então, tome você a iniciativa Peça perdão do seu pai Compre um presente pra ele Promova uma reconciliação E vigie Às vezes também é coisa da idade, não é? As pessoas vão envelhecendo e vão ficando Falando coisas que às vezes não acontecem Vão se irritando à toa Então, a gente tem que dar um desconto A gente vai chegar lá também nesse período Se Deus quiser, não é? Então, dê um desconto pro seu pai Tenha misericórdia Entenda que o momento dele também deve ser difícil E tome a iniciativa, querido O Senhor vai te dar vitória Amém? Tem também aqui Uma pessoa parabeniza seu pai Pelo aniversário dele E hoje O Senhor Ageu Carlos Oliveira Aí ele diz assim Pai, eu te amo Seu filho Que linda aqui essa declaração de amor ao pai Parabéns Aí pra esse paizinho Que tá fazendo aniversário hoje São duas festas, né? Uma é hoje A outra é domingo Pra comemorar o dia dos pais Tem também aqui a Sandra Pede oração pelo seu casamento Salvação e libertação Nós vamos orar a Sandra A Clarice de Manaus Pede oração pela família Pela conversão do seu pai Amém, querida Amém Vamos orar sim E Deus vai responder E Deus vai usar você como instrumento Nós somos responsáveis por levar Jesus Não só pregando Mas principalmente através das nossas atitudes Às vezes a gente é crente A gente quer que as pessoas vão pra igreja A gente só vive reclamando Só vive na miséria Só vive no sufoco Temos que mudar esse testemunho, né? Temos que contar as bênçãos do Senhor Temos que contar as vitórias do Senhor Que Ele sempre nos dá Por mais que a gente esteja no deserto Sempre tem bênção e vitória Então, querida Que você seja um exemplo Pro seu pai E que o seu pai Quando veja a sua vida Ele tenha sede de Deus Ele peça pra você Minha filha, eu quero ir pra sua igreja Eu quero servir esse Deus Juntamente com você Amém Tem muitos pedidos de oração aqui Não vai dar tempo pra gente ler todos A Helena pede oração pelos seus filhos São vários filhos aqui A Kellen Do Monte das Oliveiras Pede oração por saúde A Maria Lenira Pede oração pelo filho E pela Anne Grace A Maria pede oração pelos sobrinhos dela E a Edneia Santana Pede oração Para Deus libertar a família dela O marido Messias Aí tem aqui Lucas, Leonardo, José E José Fernandes Ok Nós vamos orar nesse momento E agora é muito importante, querida Que você creia A Bíblia diz que sem fé É impossível agradar a Deus Então nós vamos nos unir nesta hora Em fé Acreditando que Deus pode fazer Amém Então vamos orar Pai, em nome de Jesus Muito obrigada, Senhor Pela vida de cada telespectador Que está nos acompanhando neste dia Obrigada por cada um Que conseguiu ligar E fazer o seu pedido de oração Senhor, aqui existem vários pedidos De pessoas que estão em dificuldade No seu relacionamento com seus pais De pessoas que precisam de uma intervenção No seu casamento Esse marido, pai Que está querendo deixar essa mulher Aqui existem pedidos Sobre saúde Pedidos de cura, Senhor De libertação De salvação De transformação E eu quero nesta hora, Senhor Dizer que eu creio em Ti Creio no poder da Tua palavra E eu quero ministrar, pai Resposta Pura A Tua intervenção O Teu braço, Senhor Estendido E sendo movido Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim O Teu Это Be Kubernetes Tua Tua